Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma ferramenta que o Google disponibiliza você pode ver o que as pessoas estão procurando no Google exatamente, você consegue ver quais são os assuntos mais procurados, quais são as palavras mais procuradas aqui no Google ao vivo, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui e fica até o final do vídeo que eu vou mostrar uma outra ferramenta também que vai te ajudar relacionada a pesquisas aqui do Google, então essa ferramenta aqui para você entrar é bem simples, você vai entrar no Google e vai digitar Hot Search Google Trends vai abrir, vou abrir ela aqui para mostrar para vocês como que ela vai abrir e ela vai abrir dessa forma aqui, calma, não se assusta se aparecer aqui em japonês, chinês, eu vou mostrar para vocês como arrumar essa ferramenta aqui para português primeiro eu quero mostrar aqui para vocês que aqui no canto esquerdo superior no canto esquerdo superior, nós temos vários quadradinhos aqui então se eu colocar dois quadrados, vai aparecer duas colunas se eu colocar três, três colunas vou colocar mais aqui, vou colocar tudo, vou preencher tudo olha só, eu consigo ter uma visão mais ampla do que as pessoas estão procurando aqui no Google vejam aqui, o assunto aqui é Megan Fox, Copa América Robert, final Eurocopa e para colocar para português, essa ferramenta aqui é bem simples também você vai lá embaixo do lado esquerdo inferior aqui embaixo, e você vai selecionar seu idioma o seu país na verdade, aqui eu vou colocar Brasil e aí o que acontece aqui, são todas as palavras que estão sendo procuradas no Google aqui no Brasil, vejam os assuntos que estão em alta eu acompanho já essa ferramenta há um bom tempo eu resolvi trazer aqui para o canal para ajudar vocês também eu já peço um like aqui no vídeo e se inscrevam no canal para não perder os novos vídeos que eu faço aqui semanualmente e vejam que o assunto que eu mais vejo aqui é futebol sempre que eu entro aqui, futebol é sempre relacionado a futebol mas tem outros assuntos também que estão em alta como você está vendo aqui operário versus... não, esse aqui é futebol também resumo, rádio gaúcha então são os assuntos que estão em alta você pode clicar aqui nessas pesquisas vamos esperar algum aqui eu vou clicar aqui, mega cena quando eu clico, veja que vai abrir aqui para mim a mega cena sorteio 2389 provavelmente é o sorteio que ocorreu hoje 10 de julho de 2021 então as pessoas estão procurando por esse assunto e por que que é importante sabermos o que está sendo procurado no Google por que que é importante saber isso se você é criador de conteúdo isso é muito importante para você poder surfar na onda aproveitar o hype do momento que são as notícias mais quentes então se você cria conteúdo para artigos, para blogs artigos para jornais pode ser físico, né ou blogs também você consegue usar essa ferramenta aqui para saber o que que as pessoas estão procurando o que que é notícia também, né e aí você consegue escrever um artigo para o seu blog ou um vídeo para o seu canal de YouTube, né aproveitando esse hype do momento que é o que as pessoas estão procurando e talvez o seu canal o seu vídeo seja até viralizado, né talvez o seu vídeo seja viralizado porque as pessoas estão pesquisando isso então se não houver muitos conteúdos se não houver muitos conteúdos relacionados a essas palavras-chave pode ser que seu vídeo ranqueie bem até no YouTube e viralize também por alguns dias, né mas lembrando que essa estratégia aqui seria para aproveitar os assuntos do momento os assuntos que estão sendo mais procurados mais comentados, notícias do dia por exemplo, se você tem um canal de YouTube de notícias essa ferramenta aqui vai te ajudar muito vai te ajudar muito porque você pode fazer conteúdo baseado no que as pessoas estão procurando aqui no Google, né então como vocês viram para eu mudar aqui eu posso colocar um só posso colocar mais eu gosto sempre de colocar tudo e aí eu fico olhando aqui, né o que que as pessoas estão procurando também então aqui ó, resumo palavras salve-se quem puder vamos clicar em abrir e vamos ver o que que é isso resumo de salve-se provavelmente é uma novela, tá eu não acompanho novela, pessoal mas é a novela, pelo que eu li aqui ó confira tudo o que vai acontecer nessa semana na trama artística capítulo 12 eu acho que é novela, tá então são assuntos que são bem procurados deixa eu colocar também aqui esse Hulk eu já tinha visto o Hulk aqui e eu até achei que era algo relacionado a HQ histórias em quadrinhos ou filmes da Marvel mas não é referente a jogo, é futebol também, esporte, né então as pessoas estão procurando essa notícia aqui no Google vou fechar aqui e aqui embaixo nós temos uma outra ferramenta que é a ferramenta que eu havia falado lá no início que é a ferramenta Google Trends aqui embaixo no lado direito inferior tá ferramenta Google Trends eu vou clicar aqui pra vocês verem e vai abrir uma nova janela na verdade abriu uma janela aqui por cima dessa, né e aqui essa ferramenta é muito legal também você consegue ver o assunto com números, né com detalhes isso é legal e você consegue ver que essa palavra América MG versus Atlético MG mais de 200 mil pesquisas e aí você pode trabalhar também dessa forma, né como eu falei antes fazendo algo relacionado a isso talvez você tenha um canal de futebol né e você pode aproveitar esse momento pra fazer esses vídeos relacionado a esses assuntos aqui Fluminense eu já percebi que final de semana ou dias que tem futebol é óbvio que tem mais procuras aqui relacionadas a futebol que são os dias que acontecem com mais frequência, né os jogos mas durante a semana tem outros assuntos aí vocês vão acompanhando também, tá então aqui por exemplo vamos um pouquinho pra baixo pra sair um pouco desse hype aqui de futebol nós temos aqui embaixo o Megacena mais de 10 mil pesquisas por dia, tá então aqui também miocardite é uma doença cardíaca as pessoas estão preocupadas com a saúde, né Alexandre Borges que cuida da mãe mais de 10 mil pesquisas então provavelmente algum foi algum tema aí de algum jornal as pessoas viram e foram procurar no Google né e aqui também nós temos algumas opções aqui em cima, tá aqui são tendências de pesquisa diárias que são as tendências os trend topics tendência de pesquisa em tempo real aí você consegue ver agora o que está sendo procurado agora nas últimas 7 horas e aqui você consegue também filtrar por país o meu aqui tá Brasil, tá tá Brasil aqui e aqui você consegue também filtrar por categoria vamos supor que você esteja procurando entretenimento vamos sair do lance de esportes, né entretenimento ele vai me dar as tendências aqui vamos colocar em tendências de pesquisa diárias pra saber o que que está em alta em tecnologia, né nessa categoria eu não sei porque que não filtrou aqui deixa eu ver ah não, aqui ó eu tenho que clicar aqui tem tendência de pesquisa em tempo real e aqui eu coloco entretenimento então entretenimento sistema brasileiro de televisão Silvio Santos Rede Globo SBT defende lei do mandante da Copa América então isso aqui foi notícia nas últimas 24 horas teve uma alta aqui nas pesquisas, né Gustavo Lima música sertaneja segundo há duas horas atrás trend topics, né coração indomável claro que eu não vou ler tudo aqui, né mas só pra vocês terem uma noção aqui da ferramenta e uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui também que é a seguinte você pode digitar aqui na tela inicial por exemplo marketing digital marketing digital e aí e aí eu vou fazer um filtro aqui dos últimos dos últimos cinco anos então eu quero saber se as pessoas estão procurando esse termo marketing digital nos últimos cinco anos e vejam aqui uma coisa bem curiosa bem curiosa mesmo que tem um pico aqui ó vocês estão vendo e aí você tem que dar uma analisada, né olha só ele vinha esse termo ele vinha equilibrado aqui 2017 2018 aí em 2018 deu uma uma crescente aqui né de pesquisa aí baixou né foi baixando aqui em janeiro dezembro de 2018 a 5 de janeiro de 2019 ele baixou também teve um pico aqui então isso daqui são pesquisas que as pessoas estavam fazendo no Google e aí o Google ele registra tudo deixa tudo aqui arquivado e você consegue ver isso aqui em gráficos relatórios isso é muito bom e aí eu fiquei me perguntando por que que você acha que tem aqui um pico né em 2020 em maio de 2020 vejam que aqui tava normal né e e aí é o seguinte foi aqui mais ou menos a data que começou a a questão da pandemia né então foi depois de dezembro de 2019 eu acho que foi no início de janeiro de 2020 se eu não me engano e vejam que aí o marketing digital as pessoas começaram a ter mais interesse sobre esse termo e começaram a procurar mais o que que é marketing digital como fazer marketing digital como ganhar dinheiro com marketing digital as pessoas procurando no Google e o Google registrando essas pesquisas aqui e vejam que registrou né e teve um pico muito alto aqui em maio de 2020 veja só e depois naturalmente foi caindo e agora né em alta novamente então vejam que ele vinha numa estabilidade tava estável aqui né quase reto e aí ele foi crescendo e agora vem crescendo bastante nos últimos tempos e é sinal de que o marketing digital vem fortalecendo também como uma carreira né como um negócio e tem uma outra forma que vocês podem procurar também que é usando Obersuggest tá é um site do Neil Patel eu vou clicar aqui e mostrar pra vocês como vocês podem procurar termos aqui palavras-chave por exemplo eu vou colocar aqui canal dark pra gente ver canal dark que é um tema que eu falo aqui nos meus vídeos últimos vídeos né eu vou deixar também um treinamento de youtube aqui embaixo na descrição do vídeo é só você colocar o seu nome o seu e-mail e você vai receber esse treinamento tá então olha só o nível de dificuldade dessa palavra-chave é um nível de dificuldade fácil 17 tá canal dark vamos ver o nível de pesquisa não tem muitas pesquisas não canal o que é um canal dark canal dark frame então a palavra-chave que não é tão difícil de posicionar no youtube ou no google deixa eu mudar o tema aqui canal de youtube deixa eu ver aqui canal de youtube dark talvez tenha mais procuras mas se você digitar no youtube no youtube vamos digitar aqui no youtube e você vai ver que tem muitos canais falando desse assunto canal dark vamos colocar aqui então olha só tem vídeos com 9 mil visualizações 142 mil 2 mil vamos mudar nossa pesquisa aqui no web suggest vamos colocar um termo mais procurado que eu sei que é uma procura maior marketing digital e eu vou clicar em buscar aí você vai ver que dentro de um mês temos 301 mil buscas o nível de dificuldade dela é é um pouco alto né 72 e o custo aqui também essa ferramenta legal se você faz anúncios para youtube para google google ads no google ads você vai pagar mais ou menos 1189 por cada clique ou seja ou seja se você fizer um anúncio usando essa palavra chave você vai pagar esse valor aqui por custo por clique toda vez que alguém clicar no seu anúncio você vai pagar esse valor aqui aproximadamente tá porque é uma pesquisa muito concorrida muitas pessoas fazendo anúncios e tudo mais e aqui você também tem algumas ideias de palavra chave que a ferramenta nos fornece então você pode usar também para fazer talvez um vídeo para youtube e fazer conteúdo usando essas ideias aqui claro que você não vai copiar vai pegar a ideia e vai aprimorar do seu modo e aqui também tem ideias de conteúdo você consegue ver aqui também então pessoal essa foi a dica de hoje espero que eu tenha te ajudado se você ficou com alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários obrigado e até o próximo vídeo